Música Foi dia 15 de setembro em Chaves que a Coligação Democrática Unitária convidou jornalistas para a apresentação do programa eleitoral pelo Círculo de Vila Real com o lema Soluções para um Distrito com Futuro Júlia Violante, cabeça de lista da coligação fez a apresentação do compromisso eleitoral Cumprimentar-vos aos órgãos de informação aqui presentes Esta ação foi promovida pela ECDU no âmbito da divulgação do nosso programa às eleições ou para a Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Vila Real O meu camarada Fernando já teve a oportunidade de dizer eu sou a cabeça de lista de um grupo de 10 pessoas que estão dispostos a trabalhar para uma eleição de um deputado nesta região de modo a que possamos levar a cabo aquilo a que nos propomos e propomos-nos apresentando-vos um programa um programa que assenta essencialmente em três eixos eixos esses que têm a ver com a produção o desenvolvimento económico e o emprego o investimento público, coesão territorial e o desenvolvimento regional e os serviços públicos, justiça social e combate às desigualdades Temos assim um programa nestes três eixos que achamos fundamentais e se achamos fundamentais para quê e porquê Nós estamos numa região que está desertificada uma região que neste momento luta com bastantes dificuldades e para as quais nós pretendemos ou queremos apresentar soluções para que as situações se melhorem Dizemos assim uma estratégia de desenvolvimento regional que inscreva entre outros objetivos uma redistribuição de rendimentos favorável aos trabalhadores e à maioria da população com aumentos reais dos salários, das reformas e das pensões a criação de postos de trabalhos estáveis e com direitos o reforço da rede pública do ensino público do desenvolvimento de uma rede pública de creches a expansão do sistema educativo público pré-escolar do apoio à cultura, da defesa do Serviço Nacional de Saúde designadamente com o reforço de profissionais nos hospitais do distrito bem como a reposição do direito ao transporte de doentes não urgentes a revogação de portagens nas ex-secutes que veio onerar a economia local já de si debilitada A segunda medida que é a adoção de medidas de valorização e defesa do património natural que estão exatamente no aumento da capacidade produtiva da indústria aproveitamento das potencialidades da região extração mineira, transformação da pedra, da agricultura valorizando nomeadamente as características desta região do Douro tão fortemente fustigada por esta política responsável pela liquidação de pequenas e médias explorações agrícolas consequência de uma política agrícola brutalmente agravada a partir da nossa adesão ao CEE e suas excessivas reformas onde a lógica do mercado e dos interesses do grande agronegócio sempre prevaleceram destruiu a pequena agricultura nesta região e consequentemente as economias locais e regionais que tinham nela o seu principal suporte defesa dos baldios e dos direitos dos compartes no quadro de uma política de ordenamento do território que tenha a preocupação de servir as pessoas e de potenciar a sua qualidade de vida e no apoio ao desenvolvimento do setor turístico por último a defesa dos serviços públicos essenciais a saúde, o ensino, a justiça e outras funções públicas que esteve patente no encerramento de unidades do Serviço Nacional de Saúde nomeadamente de urgências centros de saúde recusa e retirada do transporte de doentes tornando cada vez mais difícil o acesso das populações a cuidados de saúde mas igualmente no encerramento de centenas de escolas do primeiro ciclo do ensino básico no distrito e na desvalorização e degradação das condições de funcionamento da escola pública e do ensino à míngua de recursos financeiros, humanos e materiais na concretização do mapa judiciário que atingiu particularmente as populações do interior cada vez mais desprotegidas com uma justiça mais distante e ainda mais cara nas intenções declaradas do encerramento dos serviços de finanças e delegações de outros ministérios deixando atrás de si um vazio de respostas às necessidades das populações a reposição das freguesias e desenvolvimento do processo de regionalização medidas de combate às assimetrias existentes dentro do distrito e entre o distrito e o resto do país são estes as nossas propostas, os nossos compromissos propostas de quem no distrito tem valores marcados pelo seu trabalho, pela sua honestidade e pela sua competência Somos nós, os candidatos da CDU, que estivemos sempre ao lado dos trabalhadores ao lado daqueles que sempre ou que sempre quiseram as coisas de maneira diferente Lutamos contra as políticas de direita que assumiram ou que destruíram esta região essencialmente nos últimos quatro anos Iremos com toda a nossa força de unidade e de convergência Iremos trabalhar e construir uma política que vá valorizar o nosso distrito Manuel Cunha, mandatário da lista candidata pela coligação fez saber a importância para o desenvolvimento do distrito a eleição de Júlia Violante Como se poderão recordar, eu fui nas últimas eleições cabeça de lista da CDU no distrito de Vila Real e portanto é com todo o prazer, com toda a honra que aceito ser mandatário da CDU e, no concreto, mandatário desta lista que agora vocês estão a contactar da cabeça da cabeça da lista Júlia Violante e dos candidatos, neste caso do Alto Tâmara a Bernardina e o Manuel Teixeira Primeiro ponto Segundo ponto Eu gosto sempre de salientar três aspectos que geralmente não são muito falados Um é a utilidade de votar na CDU, nesta região, como em qualquer região do país O voto da CDU é sempre um voto útil Da mesma forma que os candidatos que se apresentaram nas últimas eleições permaneceram na sua atividade política permaneceram a sua intervenção, a sua denúncia das situações e das decisões que prejudicavam a região e não abdicaram de fazer propostas concretas que permitissem melhorar a situação na região e no país Portanto, esse voto é um voto útil E eu atrevo-me a dizer que o voto nos outros partidos, em alguns aspectos, eu não quero dizer que é inútil Em aspectos concretos é prejudicial para a região Porque nós temos eleitos sucessivamente deputados Que quando estão na Assembleia da República Com frequência participam em votações que envolvem situações da região, das portagens, dos tribunais, da saúde Em que fazem votações contra os interesses da região Ainda que depois tentem justificar com a disciplina de voto E com uma série de argumentos aos quais nós já estamos habituados E portanto, eu reafirmo que o voto nesta lista da CDU é um voto útil E o voto nos partidos que tradicionalmente têm eleitos representantes desta região, deste distrito Na Assembleia da República É um voto mais do que inútil, prejudicial aos interesses das populações Esse era o primeiro aspecto O segundo aspecto era salientar Eu também tenho um componente bairrista Que é a primeira apresentação do programa da CDU É feita no alto tâmara Nós não tínhamos até agora feito intervenções específicas Que tivessem a ver com estas eleições Exceto em Vila Real E agora vimos apresentar o programa da CDU para a região Em primeira mão Um programa que a minha camarada Júlia Violante já apresentou Que no licencial vem na linha do que tem sido a nossa intervenção nos últimos anos A defesa das funções sociais do Estado E aqui há questões importantíssimas no nosso Conselho Em relação à desqualificação concreta e funcional do Hospital de Chaves Vamos ver como é que as outras candidaturas Nomeadamente o PSD e o Partido Socialista Abordam esta questão Questão em que tem evidentes contradições Entre os interesses da região e as posições políticas nacionais desses partidos Portanto, essa é uma questão importante O mesmo na desqualificação do Tribunal Que afeta a região de forma séria E qualquer profissional de Justiça Advogados, oficiais de Justiça Todas as pessoas que têm que lidar com o Tribunal Percebem o que é que mudou no Hospital de Chaves Para pior E terminava com este aspecto Quando eu saliento que a intervenção da CDU em Chaves No Distrito e no País É a uma só voz Isso é importante porque tem a ver com a sinceridade na política Tem a ver com a genuinidade na política E tem a ver com a verticalidade na política E nós julgamos, eu acho Que é um contributo importante Que a CDU tem dado ao longo destes anos É que seguramente que não é por atuação Dos candidatos Dos militantes Dos mandatários Dos eleitos Da CDU Em qualquer órgão Que as pessoas Se desiludem Da atuação Dos políticos Em todas as vezes que nós ouvimos Os cidadãos e eleitores Mostrar desânimo Mostrar por vezes revolta Com o comportamento da classe política Seguramente que não se estão a referir À CDU Aos candidatos Aos apoiantes Aos eleitos Seja no Parlamento Europeu Na Assembleia da República Na Assembleia Municipal Nas freguesias Nas câmaras Nós Os projetos que apresentamos Vêm em coerência com as nossas posições E Após as eleições Sejam quais forem os resultados E nós temos uma ambição Mais do que uma ambição Uma necessidade do Distrito De que a Júlia Violante Vá para a Assembleia da República Para ser uma voz específica do Distrito Embora saibamos Que não tendo a CDU Nenhum eleito Na Assembleia da República Sempre houve Mais vozes da CDU Na Assembleia da República A defender os interesses da região Do que vozes do Partido Socialista Do PSD e do CDS Que tendo eleitos na Assembleia da República Eleitos pela região Pouco ou nada Fizeram Pelo Pela região e pelo Distrito E nós temos isso Traduzido em números Perguntas ao Governo Na última legislatura Sobre o Distrito de Vila Real 57 Visitas de deputados À região 18 Projetos de resolução Sobre aspectos diversos Da região 2 Isto é a intervenção da CDU Na Assembleia da República Sem ter eleito quaisquer representantes E desafiamos os outros partidos A mostrar os que têm eleitos Qual foi a utilidade Que eles tiveram E mais ainda A explicar-nos Como é que a sua votação Não foi prejudiciada à região Em tantas decisões Dos tribunais Da saúde Do ensino Das portagens Que nós sabemos Em que sentido foram As votações desses deputados Uma das questões expostas Pelos jornalistas presentes Foi quais as principais diferenças Entre as políticas Do Bloco de Esquerda E a CDU E quais as garantias Da defesa da população Por parte da CDU As diferenças Que existam Em termos de política nacional Entre o Bloco de Esquerda E a CDU Vêm São conhecidas São conhecidas Diferenças Também são conhecidas Convergências E foi É evidente Que neste período De intervenção Da troika De empobrecimento Do país E da austeridade Parece-me Que é nítido Que foi mais evidente A convergência De opiniões Dos partidos À esquerda Mas eu não era Sobre isso Que queria falar Há diferenças De projeto Eu também penso Que não é o âmbito Desta conferência De imprensa Sobre o projeto Europeu As visões São diferentes Sobre Aspetos Mesmo em relação À política monetária Pelo menos Foram diferentes Que eu gostava De pôr Uma questão Interessante É No distrito E eu fui Candidato antes É assim Alguém se recorda Quem é que foi o candidato Do Bloco de Esquerda Em 2005? Não E em 2009? E em 2011? E o que é que a candidatura Do Bloco de Esquerda Fez De intervenção Política No distrito Depois das eleições? Alguém viu Aqueles que foram Os candidatos Ou as candidaturas Do Bloco de Esquerda Intervirem Na região? Alguém Comparou O número De intervenções Na Assembleia Da República Sobre o distrito De Vila Real? Entre a CDU E o Bloco de Esquerda O número De visitas Dos deputados Eleitos Na Assembleia Da República Entre a CDU E o Bloco de Esquerda Portanto Não entrando aqui Em nenhuma discussão Ideológica Que eu penso Que não é do âmbito Daqui Estão exemplos Concretos De diferenças Da prática Política Porque eu posso A ver Olha Era um médico De Montalé Que era a cabeça De lista Em 2005 Nunca mais Sou de ele Que era de salto Em 2009 Era uma candidata No Porto Que anunciou Com pompa E circunstância Que independentemente Dos resultados Eleitorais Viria Viver Para o distrito De Vila Real Eu desconheço Se ela teve E pode ter tido Por mais de saúde Por mais na sua vida Pessoal Mas nunca a vi Viver No distrito De Vila Real Esse tipo De prática Política Em que O discurso Pode ser fácil Mas a persistência E o concretizar Das coisas Nem sempre Acontece É a maneira mais Elegante Que eu tenho Que dizer Marcam Algumas diferenças De fazer Política Entre a CDU E o Bloco de Esquerda A intervenção Nas Assembleias Municipais Nas freguesias Onde temos eleitos A intervenção Eu nunca ouvi Uma opinião Do Bloco de Esquerda Sobre o Hospital de Chaves Sobre a Unidade Hospitalar de Chaves Nunca ouvi Nunca ouvi Uma opinião Do Bloco de Esquerda Sobre a desqualificação Do Tribunal de Chaves Se ela existiu Não teve expressão No comum Da imprensa local Da rádio Dos jornais Etc Portanto Temos uma influência Uma textura Da CDU Que eu não falo Do resto do país Porque estamos aqui No âmbito Do Distrito de Rio Real Que é completamente diferente Lá estou A utilidade Do voto da CDU Vossos podem ter certeza Que a Júlia Que a Bernardina Que o Manel Que eu como mandatário Vamos estar cá Se não houvesse O subsaltos de saúde Vamos estar cá Nos próximos anos A defender As mesmas propostas A fazer críticas Se as políticas Foram erradas A exigir Que haja soluções E futuro Para a região Eu acho que Me parece Que essas são as diferenças Que são indesmentíveis Depois Estar a discutir O que é que diz A ideologia Do Bloco de Esquerda Acho que não é fácil Para o eleitor Comum Comum Perceber as diferenças As dificuldades A eleição tem dois Visitas dos deputados A visita dos deputados É organizada Naturalmente Pela direção Do partido Com visitas Pontuais Ou a Chaves Ou ao Passos Ou à Régua Portanto A defesa A defesa dos Fulabienses É assegurada Pelos deputados Que não sendo eleitos Na região Vêm cá Tomar notas Sobre os problemas Do hospital Sobre os problemas Mais variados Que há aqui E também temos Temos concretamente Em Chaves Temos a CDU Que está representada Na Assembleia Municipal Da cidade Que faz propostas Que faz moções Os fulabienses No caso concreto Direto à pergunta Estão bem defendidos Pela CDU Como toda a intervenção Que é feita Local Pela organização local E pelos elementos Que temos Na Assembleia Municipal E na própria freguesia Aqui em Santa Maria Maior Também temos Também temos Também temos deputados Assim como os deputados Da América Nacional Portanto Penso que Naturalmente O que dizer Para os fulabienses Podia ser Para um aguierense Podia ser Para um reguense Portanto É esta Podemos responder Com a mesma Com a mesma vontade Em relação a todo o distrito Desta maneira Por uma razão Importantíssima Que isso Marca mais uma vez A diferença Do Partido Socialista E do PS É aquilo que defende A CDU Em Chaves Defende Em Vila Real E defende Na Assembleia da República E isso Asegura Que não há Nenhuma dificuldade Não há Nenhum conflito Não há Como tenha havido No Partido Socialista E no PSD Uma opinião Do PSD local Sobre saúde E uma opinião Do PSD nacional Uma opinião Do PSD local Sobre justiça E uma opinião Do PSD nacional Eles depois pegam Todos na bandera Nas eleições Para apelar o voto Não é? Mas São conhecidas Publicamente E eu volto a dizer O presidente Da Câmara de Chaves Numa Assembleia Municipal Deste ano Disse E consta em ata Que este governo Pouco ou nada Fez Por Chaves E por Alto Tâmara E não é sem razão Que ele foi obrigado A dizer isto Porque isso é Rigorosamente Verdade Mas depois Claro que ele depois diz Mas pelo país Fez muito Nós também achamos Que ele pelo país Fez muito mal Não é? Agora Esta marca Distinta Da CDU De que a opinião Nós em Vila Real Não dizemos Sobre a Unidade de Saúde De Chaves Diferente do que Dizemos em Chaves Ao passo que o PSD Tem dois discursos Mesmo dentro Do distrito E o Partido Socialista Provavelmente Se não tem Neste momento Já teve Bernardo 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 Idan Poussacos Representante do Conselho De Chaves Pela lista Da CDU Referiu na sua intervenção Algumas preocupações Nas diversas áreas Onde se deve intervir Queria começar Por falar Sobre O desenvolvimento Económico E a produção Aqui na nossa região Visto que Chaves É uma cidade Que tem Uma veiga imensa E que Acho que Se devia promover Apoiar E defender A agricultura Familiar Ou seja Definindo medidas Concretas De ajuda Ao escoamento Dos produtos A preços justos Que Havendo muita Produtividade Muitas vezes Os agricultores Não têm como A escoar E Ou seja Fica-se Com prejuízos Porque A produção Muitas vezes Vai para o lixo Quando é demais Não tem escoamento Não têm apoios Para escoar Os produtos E O que sobra Muitas vezes Vai para o lixo Temos também Bastantes florestas E o que acontece No verão Incêndios Que destroem As florestas E Acho que Se devia definir Um plano estratégico De reflorestação Dando primazia Às florestas Autótomos Da região O que quer dizer Que Sendo as florestas Constituídas Por essas Árvores Talvez Os incêndios Não tivessem Uma propagação Tão Intensa No investimento Público E coesão Territorial E desenvolvimento Regional Acho que Devemos lutar Pela reposição Das freguesias Extintas E implementar Um verdadeiro processo De descentralização Que inclua A regionalização Devemos lutar Também Pela Revogação Das portagens Na IA24 Ou seja Porque Segundo os dados Que existem Somos a região Que tem as portagens Muito mais caras E sem alternativas De Autostradas Como há No litoral Do país Portanto Acho que Só aí Não havendo Não havendo Alternativas As portagens Nunca deveriam ser Como são Tão Tão caras Para Os Cidadãos Lutar Pela conservação Da natureza E do meio ambiente Eu acho que O meio ambiente Depende muito Da educação Que se tem Sobre Sobre Os resíduos Os lixos E Acho que Devia Haber Um Maior Uma Maior Educação Ambiental Porque Mesmo Na No início Nas escolas Do primeiro ciclo Nas escolas Do No pré-escolar Devia Haver Planos Para Uma Educação Ambiental Só assim Mais tarde Conseguiremos Um Ambiente Mais Agradável E Sem E Com menos Custos Devíamos também Ver A privatização Da água Da água A água Penso Que é De todos A água É um Bem Público Não tem Que ser Privatizada Nem aqui Nem Lado Nenhum Se é um Bem Público É nosso É de todos É da população E com a privatização O que vai acontecer Vai Todos Todos Vamos ter Que pagar E E como E como Se sabe Todos nós Já Contanto Com Com os Vencimentos Tão Tão Mínimos Que se recebem E ainda Ter que Ainda termos Que pagar Água Luz Gás E tudo isso É como O gás Eu não entendo Porque é que Por exemplo No gás Da cidade Temos que pagar Uma taxa A autarquia Por uso Do subsolo Isso é que eu nunca Consegui entender Que bem No recibo Do gás Uma taxa Para a autarquia De aluguer Do subsolo O que é que O consumidor Tem a ver Com Pagamento Dessa taxa Eu acho Que isso É Uma desumanidade Na nossa Região É assim O hospital Detrás do Monte De Alto Douro Aqui na Na unidade Hospitalar De Chaves Cada vez Está a ficar Mais desertificada É assim Que eu A vejo Ou seja Sai tudo daqui Uma pessoa Tem uma urgência Chega ao hospital Não pode Praticamente Não é atendida Não há especialista Tem que continuar Daqui Para Vila Real E acho Que isso Não está Não está certo Porque temos Temos instalações Há que Continuar A modernizar Porque Aqui não estamos Em Lisboa Nem no Porto Fica tudo ali À mão Fica tudo ali Ao virar da esquina Aqui tem que andar E percorrer Quilómetros Quilómetros Para se chegar A um centro De saúde Ou mesmo A urgência Do hospital Nos centros De saúde É uma vergonha As pessoas Vão para os centros De saúde Às 5 6 da manhã Para conseguirem Uma consulta Se não tiverem Marcação E muitas vezes Apesar disso Chegam Para marcar a consulta Já não há vagas Quer dizer Voltam no dia seguinte Pagar mais Mais um carro Um transporte Que com as míseras Pensões Que se recebe Nas aldeias Acho que isso Pronto Não está certo Não é correto E acho que Devemos lutar Para que Estas situações Terminem Há também O problema Da educação Está se Estes governos Têm estado A pensar E têm Feito os possíveis Para municipalizar A educação É sim Eu Municipalizar A educação É o mesmo Praticamente Que ia ir Privatizando Porque Todos nós sabemos Que os municípios A maior parte deles Está endividado Não tem Não tem capacidade De pagar as dívidas E com a municipalização Da educação O que acontece É um Mais acréscimo Para contribuir Para o endividamento Das autarquias E quando chegarem À conclusão De que As autarquias Não têm capacidade De gerir A educação As escolas Secundárias E desde Da pré Até ao secundário O que vai acontecer Vão começar Pelo primeiro ciclo A vender A vender Escolas Porque não Vão ter Capacidade Da sua gerência As escolas Na região De Chaves Têm falta De tudo Principalmente De meios De meios Humanos Têm Poucos assistentes Operacionais Os professores Também Não Os professores Não têm Capacidades Ou seja Não têm Não conseguem Abranger Todas as dificuldades Dos alunos Porque O governo Cada vez mais Está a retirar Os professores De apoio Tanto Apoio Aos Alunos Com dificuldades De aprendizagem E muito mais Também Aos alunos Do ensino especial Portanto Cada vez mais Há cortes Há cortes E principalmente No apoio Ao ensino especial Há muita falta De assistentes Operacionais Com conhecimentos E com formação Para poder Estar com esses alunos E para os poder Auxiliar E dar o apoio O que eles Precisam Há também Que implementar Medidas Para combater O abandono Escolar Na escola Pública Ou seja Na escola Pública Há alunos Que Que estão A frequentar Principalmente O O segundo Ciclo Em que Por falta De apoios Devido Às dificuldades De aprendizagem Os alunos Começam A desmotivar E começam Por faltar Às aulas E por ir Adiando E por Não indo Às aulas E Consequência Disso Eles depois Começam A ficar Em casa E Terminam Por abandonar O ensino Porque Não se sentem Capazes Nem têm Apoios Suficientes Para Prosseguir E terminar Pelo menos O nono ano Portanto E Ainda Quando Na justiça Portanto Os tribunais Que foram Fechados E outros Despromovidos Acho Que também É um assunto E Uma Que Um assunto Que Se deve Ter em conta Visto Que Hoje em dia Muitas Vezes Há Há Problemas De De Justiça Em que As pessoas Nem sequer vão fazer Queixa Ou nem apresentam Nem 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 aos Tribunais Porque Muitas Vezes Depois As testemunhas Não dá Para se Deslocarem Ou seja As Testemunhas Depois Têm que se Deslocarem Vão perder Um dia De trabalho E ainda Têm que Usar O seu Transporte Ou então A pessoa Que Lhe pediu Para serem Testemunhas Vai ter Que Ficar Com os Encargos Das Despesas Das Deslocações E tudo isso E muitas Vezes Para chegar Ao tribunal E depois Dizer O O processo Foi Adiado Por falta De Alguma Testemunha Ou isso E depois Novamente Vão ter Que se Deslocar Outra vez E eu Acho Que isso Acarreta Muitas Despesas O que Não Aconteceria Se Esses Tribunais Continuassem A funcionar E A prestar Os Serviços Que deviam Ser Prestados Aos Cidadãos E ao Público Por isso Por tudo isto Acho Que A CDU No seu Programa Tem Elucida Bem Os Cidadãos Sobre Todos Estes Pontos E acho Que Todos nós Devíamos Refletir Um pouco E pensarmos Realmente Se Queremos Um País Melhor E se Queremos Continuar Com Estas Políticas Que Até agora Só nos Têm Tirado Tudo Uns Congelam Outros Cortam E Continuam A cortar E continuam A congelar Portanto É assim Se Agora Está O PSD CDS Agora Vamos Votar No PS Porque Estes Só Nos Tiraram Mas Esquecem-se Que o PS Também Congelou Também Cortou Ou seja Acho Acho que Até Agora Depois Dizem As Pessoas Ah Eu já Não Voto Ninguém São Todos Iguais Ora Bem Há que Refletir Um Pouco São Todos Iguais Quem Quem Esteve No Governo Que Foi O PSD CDS E O PS Não Se Pode Dizer Que a CDU Seja Igual Porque O Povo Nunca Deu O Voto Para A CDU Poder Estar No Governo E Governar Como O PS E O PSD Portanto Não Venham Dizer Que São Todos Iguais Porque Não Podemos Não Podemos Dizer Isso De Um Partido Que Nunca Esteve No Governo E Que Nunca O Deixaram Governar Por Isto Nestas Eleições Acho Que Devemos Votar CDU Para Termos Um País Melhor E Conseguirmos Uma Melhor Estabilidade Social E No País A cabeça De lista Da CDU Quis Ainda Realçar Em Todos Aspetos A Perda De Jovens Que O País Está A Ter Aqui a CDU É Uma Força De Esquerda É Uma Força Que Defende Os Interesses Das Pessoas Nós Não Estamos Na Política Por Estar Nós Estamos Na Política Para Defender Os Interesses Dos Trabalhadores De Todas As Pessoas E De Tudo Aquilo Nós Estivemos Sempre Ao Lado De Toda A Gente Ao Longo Destes Anos Estivemos Sempre Ao Lado Todas As Lutas E Não Queremos De Modo Nenhum Viabilizar As Questões E Tem-se Deparado Muito Com Essa Questão Que É A Questão De Fazem Cidadãos As Nossas Pessoas Os Nossos Trabalhadores Os Nossos Reformados Os Nossos Pensionistas Os Nossos Jovens Que Abandonam O País Para Criar Condições De Vida Que O Nosso País Não Lhes Tem Dado Ultimamente Nós Estamos Com Círculo De Imigração Superior Já Aos Anos 60 Nós Vemos Os Nossos Jovens Formamos Aqui Para Depois Darmos Mão De Obra Até Daquilo Que Tínhamos Antigamente Antigamente Os Pais Imigravam Para Dar Condições De Vida Aos Filhos Hoje Isso Não Acontece Acontece Que Quando O Pai Imigra Imigra A Família Portanto Nós Estamos Exatamente A Contribuir Para A Desertificação Cada Vez Maior Do Nosso País E Essencialmente A Nossa Região Nós Estamos Numa Região Onde Se Sente Ainda Muito Mais Que Um País Não Pode De Modo Nenhum Evoluir Não Pode De Modo Nenhum Proverdir Sem Jovens Nós Estamos A Mandá-los Embora Nós Estamos A Convidá-los A Sair Como Fez O Nosso Primeiro Ministro Embora Agora Venha Mas Ele De vez Em Quando Esquece De Pagar As Contribuições Também Se Esquece Daquilo Que Diz E Esqueceu Se Também De Dizer Que Ele Próprio Convidou Os Jovens A Saí Nós Temos Um Problema Que Eu Tive A Oportunidade De Dizer No Início Que É Precisamente A Desertificação Da Região E Essa Desertificação Dá-se De Que Maneira As Pessoas Não Têm Emprego Procuram Emprego Ou Fora Ou Nas Zonas Do Litoral De Moda Que Possam Dar Melhores Condições De Vida À Sua Natalidade Não Temos Políticas Que Contribuam De Modo Nenhum Para A Natalidade Nós Temos Um País Que Tem Dificuldades Em Pôr Os Nossos Jovens Aqui A Trabalhar E Daí A Casar E A Constituir Em Família Por Isso É Que Nós Assistimos A Cada Vez Mais A Menos Natalidade Ora Sem Natalidade Não Há Escola Não Há Tudo Aquilo Que Nós Possa Há Ver Num País Evoluído E Tudo Aquilo Que Nós Pretendíamos Que Fosse Nós Queríamos Um País Mais Rico Um País Mais Produtivo E Isso Só É Possível Se Nós Tivermos População E Tivermos Pessoas Que Nos Garantam Essa Melhoria Dentro Do Nosso País Fica O Convite Para Todos Os Militantes E Simpatizantes Se Juntarem Às Várias Ações De Campanha Que A CDU Vai Organizar Durante A Campanha Eleitoral A Campanha Abre Dia 20 De Setembro Naturalmente Há uma Programação Distrital Com a Presença Dos Candidatos Que Vamos Estar Em Todos Os Conselhos Nomeadamente Está Em Produção Um Programa Que Vai Aparecer Com A Fotografia Dos Dez Candidatos E Com O Mandatário No Próximo Sábado Estamos A Trabalhar Para Que Já No Próximo Sábado Dia 19 Aqui Na Cidade de Sábado Possamos Fazer Uma Visita Ao Comércio Local Visitar Uma Campanha Direta Pensamos Não Ser Corridos Da Feira E Do Mercado Como Foi O Pasco E O Paulo Portas Em Braga Portanto Julgamos Que Vamos Ser Bem Recebidos Mas É Uma Ligação Que Temos Com A Poplação E Se Por Ventura Algum Dos Jornalistas Presentes Quiser Guardar Para No Próximo Sábado Mais Alguma Pergunta Uma Questão Direta Para Qualquer Programação Que Possam Ter Ou Para A Rádio Ou Para O Jornal Ficam A Saber No Sábado Às 10 Da Manhã Estamos Cá Na Cidade